Está terminando mais uma edição do John Rock, a edição de 2022. Foram três anos de espera, mas valeu muito a pena. Dezenas de milhares de pessoas voltaram ao John Rock para esbanjar alegria e entretenimento. De Erasmo Carlos a Pitty e Nando e muito mais. Cara, a gente está vivendo um momento muito polarizado no país e o Rock tem uma influência muito grande sobre a população. Qual é o recado que vocês poderiam dar nesse momento? Muita gente, três anos depois, voltando o John Rock, influenciadores como vocês, são talentosos. Qual é o recado para essa população num ano como esse, Nando? Para mim não existem dois lados, só existe um a favor da solidariedade, dos direitos iguais, da democracia, do amor. Então, assim, eu sempre estive desse lado e o outro para mim não existe. Mas a gente alerta, na medida do possível, porque a gente defende as coisas justas. Pitty, você, Pitty, por favor. É o momento de pensar. A gente tem que aprender com as coisas que aconteceram nos últimos anos. Nós somos uma democracia muito jovem. O Brasil passou por muitas coisas nesses últimos anos que acho que foram uma avalanche para todos os brasileiros. Eu concordo com o Nando. A gente não tem que ficar pensando em dois lados. A gente tem que ficar pensando no que a gente quer criar como sociedade, que tipo de valores a gente quer estabelecer. Que valores a gente quer para os nossos filhos? Como é que você quer que seus filhos cresçam? De forma livre, democrática, podendo ser quem eles são? De forma reprimida? Como é que você quer que a cultura, a arte, seja encarada no seu país? Então, são essas decisões que a gente tem que pensar. Então, acho que a gente já fala isso bastante nas nossas letras. Isso fica muito claro na nossa postura, no nosso jeito de levar a vida. Eu acho que a liberdade de se dizer o que se pensa precisa estar atrelada à responsabilidade. O rock gera paz, o rock gera amor. O que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe o que é E a dor que traz o coração Ainda mais o meu primeiro pro rock Terceiro Inesquecível ser dessa maneira A galera do Titãs que é amigo do meu pai O Gabriel já tocou um pouco atrás O Sandro tá andando de skate Eu tô assim, tô sentindo um pedaço dele aqui com a gente Eu queria falar um pouco disso com você Qual é o sentimento de pisar no John Rock? Qual é a emoção? Qual é o teu sentimento, Alexandre? Cara, é... É um negócio assim Tá meio frio, né? Eu tô de casaco Mas ao mesmo tempo eu tô suando Porque é uma coisa meio quente, assim, saca? É só quem realmente tá aqui Consegue descrever isso Porque é muito doido É muito legal Porque meu pai realmente amava esse festival Meu pai realmente amava a galera que trabalha aqui Os amigos dele que tão tocando Então estar aqui com essa galera Com o Marcelo Com todo mundo aqui Pra mim, é, pô Tô feliz até demais Show os mais incríveis do John Rock De Erasmo Carlos O Tremendão Que não tem idade Muita gente jovem E já da terceira idade Veio pra curtir o Tremendão Olha só que show Show Rock 2022 O Tremendão Bonito O Tremendão O Tremendão Legenda por Sônia Ruberti